Eu levei que neste ano tem a sempre a vida de Deus Cem anos de história, cem anos de vitória A sempre a vida de Pernambuco comemora Cem anos de história, cem anos de vitória A sempre a vida de Deus eu faço parte dessa história Aleluia! 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 A campanha evangelizadora Que nos tem o coração que nos Brasil se expandiu Fazem parte dessa leste sol Deste ciano que esta igreja construiu Muitos pastores que armaram o mistério Dentre eles é necessário citar Pastor José Amário Pastor José Leôncio Com o meio de calor que o Senhor fez aprovar Homem de Deus Mas fora ainda os juros é altos E Deus levanta em um tempo tão difícil É vergonha A igreja cresce e tem alcançado nações Com o trabalho missionárias Com o trabalho missionárias Escrito pela mão de Deus É nossa história É nossa assembleia de Deus A assembleia de Deus Nessa assembleia tem palavra Tem doutrina Tem pastores que ensinam o caminho para o céu A assembleia de Deus É a assembleia de Deus É a assembleia de Deus E cidadãos de fogo Pentecostal Ele é preferencial É a assembleia de Deus 100 anos de história 100 anos de vitória A assembleia de Deus Em Pernambuco Comemora 100 anos de história 100 anos de vitória A assembleia de Deus Eu faço parte dessa história 100 anos de história 100 anos de vitória A assembleia de Deus Em Pernambuco Comemora 100 anos de história 100 anos de vitória A assembleia de Deus Eu faço parte dessa história Amém.